A gente não tem mais dinheiro pra comprar sapato novo E de chinelo, chinelo, chinelo Não couro, não couro Querem me tentar subtrair Para me fazer subverter Para me envolver sem libertar Para não gozar, submeter Já vale o sol daqui Nesse sertão E de tão ser forte Queima a razão Querem me forçar a fazer sorrir Com o que passa na televisão Querem me arrancar sem me pedir E eu não tenho mais dinheiro, não A gente não tem mais dinheiro pra comprar sapato novo E de chinelo, chinelo, chinelo Não couro, não couro Querem me tentar subtrair Para me fazer subverter Para me envolver sem libertar Para não gozar, submeter Já vale o sol daqui Desse sertão Que de tão ser forte Queima a razão Querem me forçar Querem me forçar a fazer sorrir Com o que passa na televisão Querem me arrancar sem me pedir E eu não tenho mais dinheiro, não Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho, um bocadinho O sino da gente começou a padalar Dos patulaques que tragou comigo Eis meu canto, logo insisto Começar um tempo, um movimento O que será? Me diga o que temos de emprestar O que podemos dar? Salva esse progresso Dentro desta bandeira Abra de mão do destaque Vem pro chão sambar Chamar um carrego Pra ajudar a levar a feira Queira dividir o peso Mesmo que pra aliviar Chamar um carrego Pra ajudar a levar a feira Queira dividir o peso Mesmo que pra aliviar Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho, um bocadinho Querem me tentar subtrair Para me fazer subverter Para me envolver sem libertar Para não gozar, submeter Já vale o sol daqui Desse sertão Que de tão ser forte Queima a razão Querem me forçar a fazer sorrir Com o que passa na televisão Querem me arrancar sem me pedir E eu não tenho mais dinheiro, não Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho, um bocadinho O sino da gente começou a padalar Dos padulaques que tragou comigo Eis meu canto, logo insisto Um bocadinho só Do céu Câco Um bocadinho só Tchau Este efeito